Olá! Quero te convidar para o PMO Agile Masterclass, uma mentoria que eu costumo realizar com executivos e CEOs de grandes companhias, onde debatemos sem filtro a agilidade na estratégia e no upstream, com framework PMO Agile, governança ágil e o que muda na gestão ágil de portfólios e no upstream em ambientes ágeis e híbridos. Indicadores, métricas e medição de resultado da estratégia ao operacional e do upstream ao downstream, além da gestão da capacidade de geração de valor, que traz para a prática a famosa entrega de valor que a agilidade prega, mas que muitas vezes fica no subjetivo e no romantismo de muitos agilistas por aí. Vem para o PMO Agile Masterclass, traga suas perguntas e dores e vamos desvendar juntos tudo isso olho no olho, online e ao vivo, dia 4 de julho. Te espero lá!